Olá pessoal, eu sou a professora Nicole Spindola, essa é a tua aula de inglês do oitavo ano do volume 2 do livro. E a nossa aula de hoje então vai ser sobre WOULD, WOULD, lá na page 23, page 23 a gente tem assim ó, WOULD. Number one, check this sentence from the audio on the listen up section and identify what the expressions in bold indicate. Então é pra gente observar essas sentenças aqui que foram tiradas do listening acima e a gente tem que indicar o que essas expressões que estão em bold, negrito, significam ou o que elas indicam, né? Então a primeira ali, what would you like to have in your bedroom? Bom, primeiramente vocês tem que saber que WOULD LIKE significa gostaria, o que você gostaria. So what would you like, o que você gostaria to have in your new bedroom, de ter no seu novo bedroom, né? Depois, I'd like to mix things up, I'd like, aquele apóstico de é a short form, né, de WOULD. So I'd like é a mesma coisa que I WOULD like to mix things up, de misturar as coisas, então eu gostaria, ok? I WOULDN'T like to have the full set. Eu não gostaria, I WOULDN'T like ou WOULD NOT like, de ter, né, the full set, o conjunto todo. Então o que que ela tá indicando? Esse WOULD like, I'd like e I WOULDN'T like. É uma need, uma necessidade, want, desire, um desejo, ou have, tem a ver com possessão, tenho que fazer alguma coisa ou tenho alguma coisa. Nesse caso aqui é want, né, desire, um desejo, alguma coisa que a gente quer, I'd like, eu gostaria, ok? Número 2 diz assim, read the explanation and match the following examples with the ideas the modal verb expresses. Então, leia ali, né, a explicação, ali no quadrinho verde, e depois a gente tem que relacionar com as ideias que esse modal verb expressa. Ali no quadrinho verde, então, this modal verb, WOULD like, ORD like, is generally used to express. Geralmente é usado pra expressar o quê? Desires and preferences, desejos e preferências, to make polite requests, pra fazer, pra pedir coisas, né, de uma maneira educada. E offers, pra oferecer álcool. Então, vamos olhar ali embaixo as sentenças e a gente vai relacionar aqui com essas três opções. I would like a glass of water, please. Então, eu gostaria, né, would like a glass of water, um copo de água, please, por favor. O que que é? Polite request. Você tá pedindo alguma coisa de forma educada. I would like to buy a king-size bed. Eu gostaria de comprar uma cama tamanho king, né, desire, desejo. What color would you prefer? De que cor você gostaria? Uma oferta, offer. I'd rather, eu prefiro, agora, I would rather, I'd rather, significa preferiria, I'd rather, have a big bedroom than a big kitchen. Aqui é preference, né, que você prefere, ok? Bom, agora ali na mesma página que a gente tava, tem uma explicação ali de como que é a estrutura do WOULD. Mas eu coloquei aqui no quadro pra ficar um pouquinho mais fácil a gente entender, certo? Então, na afirmação, como que vai funcionar o WOULD na afirmação? I'd, eu coloquei o apóstolo de, mas é a mesma coisa se vocês escreverem WOULD, ok? Exatamente a mesma coisa. So, I'd go. Eu usei o verbo GO, mas também pode ser qualquer outro verbo. Ali no livro de vocês tá dando o exemplo do verbo STUDY e do verbo TRAVEL também. Pode ser qualquer outro verbo, ok? So, I'd go, a negação, I WOULDN'T go. Então, eu iria, I WOULDN'T go, eu não iria. WOULD I go, eu iria. Então, aqui na interrogação, o WOULD passa pra frente do sujeito, ok? Percebam que o verbo fica sempre o mesmo, ó. GO, GO, GO. Não muda. YOU'D GO, ou YOU WOULD GO, você iria. YOU WOULDN'T GO, você não iria. WOULD YOU GO, você iria. Tá? A gente tava vendo ali primeiro como LIKE. Então, HE'D LIKE. HE WOULD LIKE. E assim por diante, tá? Vocês podem ver que é a mesma coisa. Então, a gente pode usar a short form, né? De WOULD, aqui na negação, é WOULDN'T, mas, o que que significa esse WOULDN'T? WOULDN'T significa WOULD, NOT, só que junto, WOULDN'T, ok? E na interrogação, WOULD primeiro, depois o sujeito, depois o verbo. Bem tranquilo, ok? Agora, vamos voltar aqui pros exercícios do book, do livro, né? Ali na page 24, exercise number 2. Write polite sentences using WOULD LIKE. Então, lembra que o WOULD LIKE é pra, você pode fazer polite sentences, sentenças educadas, eu gostaria, né? Então, letter A. I WANT TO HAVE THE BLACK NIGHT STAND. Eu quero, né, a mesinha que fica ali do lado da cama, preto. I DON'T LIKE THE BROWN ONE. Eu não gosto do marrom. Então, como que a gente podia mudar essa sentença? Pra não colocar ali, I WANT TO HAVE, eu quero ter, I'D LIKE, ou I WOULD LIKE, TO HAVE THE BLACK NIGHT STAND, ok? Letter B. He wants to play tennis with me next Friday. Ele quer jogar tênis comigo na próxima sexta. Como que a gente pode mudar? He WOULD LIKE TO PLAY tennis with me next Friday. Ele gostaria, já dá um ar, né? Polite, educado. Letter C. They want to watch a movie with their friends. Eles querem assistir um filme com os amigos deles. They would like to watch a movie with their friends. Letter D. My mother wants to visit Paris. Minha mãe quer visitar Paris. My mother would like to visit Paris. Ela gostaria de visitar. We want to organize the furniture today. The room is a mess. Nós queremos organizar, né? Os móveis hoje. Ou como do talma, bagunça. We would like to organize the furniture today. Ok? Now, page 25. Exercise number 3. Complete the sentence using the verbs and parentheses plus WOULD. Ok? Tem que colocar os verbos em parênteses ali. Mais WOULD. Então, we WOULD do our best to help you. Nós daríamos, né? O nosso melhor pra te ajudar. Letter B. I WOULD plan everything carefully. Lembra que na afirmação só colocar o WOULD e depois o verbo. Então, I WOULD plan. Letter C. It's a question. É uma pergunta. O que tem que fazer mesmo que eu coloquei aqui no quadro? Colocar o WOULD na frente do sujeito. WOULD they remember to choose the right color? Será que eles iriam lembrar de escolher a cor certa? Agora, a letter D. It's a negative sentence. É uma sentença negativa ali, né? Então, we WOULD not ou WOULDN'T bring much luggage. Nós não traríamos muita bagagem. Letter E. Question again. WOULD she buy the black bed? Ela compraria a cama preta? Letter F. WOULD you like some water? WOULD you like? Você gostaria? Letter D. She. It's a negative. She would not or wouldn't pay him again. Ela não pagaria ele de novo. Letter H. Question. What would he like for dinner? O que ele gostaria para o jantar? Now, page 26. Página 26, né? Page 26. Exercise number 6. What's the mistake in each sentence? Rewrite them to correct it. Então, essas sentenças aqui tem um erro. A gente tem que reescrever para corrigir. Do you would... Do you would like another cup of coffee? É uma pergunta. Como que a gente faz uma pergunta com WOULD? Would you like another cup of coffee? Não tem aquele do ali, tá? Would you like? I rather have some tea. Tá faltando alguma coisa aqui, né? I would rather... Ou I'd rather have some tea. Eu preferiria tomar um chá. Ok? And letter number 7. What's the meaning of WOULD in the following sentences? Write R for request. P for preferences. Or O for offer. Então, qual é o significado de WOULD nessas sentenças ali, né? R para request. Um pedido. P for preferences. Preferência. And O for offer. Oferta. So, would you mind opening the door for me? Você se importaria? Would you mind opening the door? Abrir a porta pra mim? É uma request. Um pedido. Would you like to have breakfast outside? So, eu gostaria de tomar café lá fora. Offer. Letter O. And the last one. I would rather have my breakfast outside. Eu preferiria tomar meu café lá fora. Preference. Ok? And the last one. O último exercício agora. Page 28. Página 28 lá. Number 3. Rewrite the sentence using the modal verb WOULD. Reescreva, né? Usando o modal verb WOULD. Sabrina wishes to live in the countryside. Wish é desejar. Querer, certo? Então, Sabrina deseja, né? Que ela morasse no countryside. Vocês lembram que é countryside, né? É ali o campo. Sabrina would like to live in the countryside. Do you want a piece of cake? Você quer um pedaço de bolo? Como que a gente faz uma oferta? Would you like a piece of cake? Letter C. I prefer to read e-books. Como que a gente expressa a preferência? I'd rather read e-books. Letter D. Luke wants to check the hotel availability. Ele quer checar se o hotel, né? Tá vago, se ele tem quartos. Então, Luke would like to check. Ok? Bom, essa foi a nossa aula sobre WOULD. Aqui embaixo, em PDF, tem um exercício pra vocês fazerem. Eu espero que vocês façam. Já já, em outro vídeo, eu volto pra gente corrigir esses exercícios aí. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.